Mãe, tô indo jogar. Com quem? Ah, com meus amigos de sempre. Ah, e aqueles caras que eu não gosto. Ah, mãe, que não gostam? A senhora tá sempre nessa. Os caras me respeitam, mãe. Também, eu faço a diferença, né? A senhora sabe que eu sou diferenciado. E o time só ganha porque eu jogo, mãe. Os caras me respeitam demais. Ah, mas queria ver. A senhora me presta um dinheirinho aí. Eu tenho só um peda-pila. Não, é só pra pagar a quadra. E eu quero o troco. Não, pode deixar, mãe. Pode deixar que eu trago o troco certinho. Tá, mãe. Obrigado, tá? Até depois. Tá, vai com Deus. Não chegaram ainda. Dá tempo de ormóvel inchado. Deixa tudo certinho. Hoje vai dar jogo bom, hein? Hoje eu vou tentar meter um gol. Bom, tá tudo pronto. É só esperar o time chegar. Hoje nós vamos ganhar, hein? Hoje eu tô confiante. A galera chegar aí. Ah, chegou o meu craque, hein? Beleza, papai? Beleza, papai? Professor! Beleza, papai. Beleza. Fala aí, Luiz. Beleza? Filho de boleiro. Ó, os contatinhos aí, hein? E aí, papai? Beleza? Grande. Hoje eu tô confiante aqui, ó. A vitória vai vir. Ah, vamos lá. Rapaziada, hoje é jogão, hein? Professor, time dos caras eróticos. Nossa, que grave, cara. Eu sou o treinador, cara. Vamos sim, sim. O senhor, hein? O senhor, é o Dudu, hein? Faz o seguinte, vai lá buscar as águas pra nós lá. Pegar as águas? Pode deixar. Tá, vai lá. Pode espirão. Ô, Dudu, vem, vem. Boa, Dudu, boa. Ô, boleiro. Vem cá, vem cá. Fala, treinador. Cadê a água, Dudu? Ah, água. Vamos, vamos, cara. Boa, time. Marlon, vem, vem. Boa, boa, Marlon. Ô, boleiro, vem cá, vem cá. Fala, professor. Fala a mão ali, cara. Ah, que sentiu, pai? Sentiu ali, ó. Fala uma massagem ali, ó. Vai direito, boleiro. Boa, boa. Vamos, time, pra frente. Vamos, vamos. Marca ali, ó. Olha, pai. Vai direito, hein, boleiro. Isso aqui é pra dizer que o senhor me agra. Boa, time, pra frente. Gira, gira, gira. Boa, boa. Tira ali, ó. Ô, boleiro. Fala, professor. Segue uma guia pra mim, ó. Olha lá. Faça favor, aí. Boa, time, isso. Boa, boa. Obrigado, meu. Tô fazendo tudo o que o senhor tá pedindo, hein. Não, o senhor sabe que eu jogo pelo time, né? Não, eu sou pelo time, né? Vai, time, pra frente. Boa, time. Aí, ó. 15x0, pai. Boa, boa. Vamos continuar assim. Meu, ó. Dá pra botar o boleiro, né, pai? Ô, boleiro. Oi, professor. Cara, 15x0. O time tá bom. Falei. Aproveita o momento. É agora, velho. Tá. Vai lá, entra e faz teu jogo. Pode deixar, pode deixar. Vai lá, pode deixar. Vem, vem, vem. Boa, boleirinho. Vem cá. Ótimo, hein. Vai dar gol, hein. Que isso, hein. Passar, vai, passar. Vem, vem. Deu. Um a... Porra, levar esse gol aí não dá, né, time? 15x1, cara. Olha o boleiro. Ô, boleiro. Pelo amor de Deus. Vem cá. Vem, 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 vem. Vem cá, boleiro. Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quem que vai? Quem que vai? Boleiro, o que aconteceu aí? 15x2. A gente tá ganhando. Não podemos deixar os caras encostar, tá? Tu jogou bem, tu fez a tua parte. Vamos ficar por aí, tá? Mas fui bem mesmo. Não, foi bem, foi bem. O senhor gostou? Foi bem, foi bem. O senhor sabe que eu faço tudo pelo time. Tranquilo. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos lá. Eu corro pelo time. Sabe que eu não sou do individualismo. Se o senhor gostou, então tá legal. Gostei, gostei. Tá? Pega um mago pra mim ali, por favor. Dá um mago. Quase que o senhor pisou na água, né? Aí o senhor tem a ver, né? Obrigado, hein? Vamos, time! Boa, time! Boa, jogão, time! Jogão, boa de tudo! Boa, filho! Valeu, pai! Valeu, pai! Valeu, papai! Grande jogão, hein? Jogão, goleiro! Ganhamos, fô! Ah, tem que sair na marca, ganhamos, né? Tem que sair na marca, também vou sair, também vou sair. Boa, rapaziada, jogão, hein? Ah, teve uma bola ali que quase peguei, mas é... Uma coisa que foi importante para o resultado, né? Alguém perdeu o shampoo aí, hein? Rapaziada, rapaziada. Rapaziada. Alguém? Bom, o cara já foi embora. Esses caras aí, tá bom. E aí, meu parceiro? Alguém, ó. Exato. Ficou 15, né? Não, ficou 50, moleque. 50? Sim, tem uma galera que não pagou uma outra pagaça dessas. Não pagaram, ó. Não. Ah, mas os moleques são abusados, caramba! Gastado! Bom, 50 é que eu tinha, mas tá aí, né? O importante é que ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. Tamo invicto, tamo invicto. Tá? Desce a mão, filha. Valeu, hein, meu? Valeu. Graças. Oi, mãe. Tudo bem? Oi, filho. Tudo bem? Tudo. Como é que foi o jogo? Ganhamos de 15 a 2. Tu jogou? Joguei, joguei um pouco. Ah, foi bem importante para a vitória. E o meu troco? Ah, mãe, que... Vê, eu... Teve um lá que esqueceu o dinheiro, aí eu ajudei, né? Para completar. De novo tu pagando para esses caras? Esses caras estão te fazendo de bobo. Não, mãe. É o time. O time é unido, né? Eu fiz porque a gente é parceiro, todo mundo gosta de mim, entendeu? Claro, tu faz de tudo lá. Eles estão se aproveitando. O que faz de tudo, mãe? Eu sou muito importante para o time, tanto que eu sou o 10 do time, né? Claro, o que é importante? Tu faz de tudo. Eles estão te fazendo de bobo. Ah, que estão me fazendo de bobo, mãe. Para, os caras gostam de mim e eu vou continuar jogando no time, porque o time só ganha porque eu estou lá. Estão te fazendo de bobo. Ah, mãe. Tá, tá, tá. Deu de sua conversa aí. Eu tenho mais coisa para fazer. Só não me gué. Só não me gué. Que que é isso, legele? Só não me gué. Só não me gué. Que que é isso, legele? É o que, papai?